Esses mesmos empresários têm oferecido para a nossa cidade uma frota de ônibus que não está climatizada. O Ministério Público agora aciona a Prefeitura para que exija a climatização de todos os ônibus. Essa frota de ônibus é uma frota de ônibus, ainda muitos dos ônibus, sobre chassi de caminhão, portanto com uma dificuldade de embarque, de modo particular para as pessoas de mobilidade reduzida. Essa mesma frota de ônibus é uma frota de ônibus que é conduzida por motoristas que têm a chamada dupla função, o mesmo profissional que dirige e que faz o serviço do cobrador. Essa mesma frota de ônibus que tem elevadores, muitos deles enterrados, e que a destarte de toda a denúncia e de toda a fiscalização que nós fazemos, é uma frota de ônibus que às vezes, eu há poucos dias estava, eu sou morador da Zona Norte, há poucos dias estava em Jacarepaguá para um encontro no domingo de manhã, e parou um ônibus e tinha um cadeirante para tomar a condução, e o elevador não descia, não descia, não descia, desceu o motorista do ônibus, mas os dois ou três passageiros, para carregar o cadeirante e colocá-lo dentro do ônibus. Nós todos sabemos quanto é cara a mobilidade para nós, e nós todos compreendemos como é para o cadeirante cara a sua mobilidade, reduzida que seja, mas como é cara para ele. E, para além de ser cara, é direito dele. Então, por conta disso, essa mesma empresa de ônibus, de certa forma, muito apalpada e muito amaciada pelo Poder Executivo, ela entra num processo de racionalização sem discutir absolutamente nada com a população. Pensada a cidade do 15º andar, pensada a cidade de cima, pensada a cidade não para as pessoas, mas para proteger o capital, pensada a cidade não para os cidadãos, mas para os empresários. Eu acho que isso é o que a gente quer refletir aqui hoje, e tirar daqui encaminhamentos, já que o Executivo não se faz presente, e nós temos esse nosso debate aqui a ser publicado no Diário Oficial, estando sendo gravado e também transmitido pela TV Câmara, com a presença da sociedade civil e de instituições como o Ministério Público, nós, do Parlamento, depois colheremos esse material e encaminharemos, tanto às instituições presentes, para a gente ter o resultado disso, e aí, caso a instituição, no seu munos, na sua obrigação de agir, ela fará os encaminhamentos, ou muitos deles talvez já estão sendo feitos, mas também faremos chegar ao Executivo que esta Casa aqui, por mais que alguma parte dela se dobre aos empresários de ônibus e, portanto, concordam plenamente com esse processo de racionalização que hoje nós criticamos, que essa Casa aqui também hoje acolheu a sociedade civil, que lotou esse auditório para dizer, nós queremos repensar a nossa cidade. A cidade não é do chefe do Poder Executivo, é dele também, mas é de todos nós. Então, é para a gente dizer isso, um pouco esse nosso debate. Então, agradecendo a todos, eu passo a palavra, já vou passar a palavra aqui para o Dr. Marcos, para ele também fazer as suas considerações de salvo.